Quem vem vindo ali é o preto retinto e anda nu Boneco brindo o pixaim e pitando o cachimmo de bambu Vem me acudir, acho que ouvi seu assovio Fiquei até com o cabelo em pé, me deu arrepio frio Quem vem vindo ali tá capengando numa perna só Só pode ser uma coisa ruim, como bem já dizia minha avó Diz que ele vem montado num roda moinho Já sei quem é, já vi seu boné surgir no caminho Quando ele vê que eu me benzi e que eu me arredo Cruz credo, solto uma gargalhada Some na estrada É o saci É o saci Eu sei o saci Eu sei o saci Eu sei se